Cadillac teria comprado os direitos intelectuais do motor Renault, Kimi Antonelli fará TL1 no México, McLaren mudou a sua asa traseira e a paulada do dia fica por conta de Helmut Marco falando que Sérgio Pérez realmente será avaliado até o final da temporada fazendo do contrato dele inútil. Vamos falar sobre tudo isso agora. Silent Hill 2 está numa promoção absurda lá na Instant Game, entra aí para você adquirir o que está sendo considerado o melhor remake, o melhor remestre, remestre não é remake né, já feito nos jogos, link na descrição, entra pelo nosso link e se você quer adquirir outros jogos também tem lá na Instant Game. E tem várias camisetas excepcionais da Paddock BR com cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor, você tem desconto e frete grátis, vários modelos novos, tem moletons inclusive, então não perca a oportunidade e entra pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e hoje já tivemos um vídeo, temos o nosso canal de cortes do Ressaca Express também que está saindo muita coisa legal e vamos agora para mais um videozinho de notícias começando com uma notícia bem legal que é o seguinte, de acordo com o Joe Saward, jornalista renomado, a Cadillac teria visto uma oportunidade em toda a crise dos motores Renault e teria comprado a propriedade intelectual das unidades de potência para o regulamento 26, já que a Renault não ia usar, então estava à venda e a Cadillac teria comprado. Até o momento não há uma confirmação oficial até o momento da gravação do vídeo, mas seria muito legal se isso realmente acontecesse. Por quê? A Cadillac Cadillac já teria boa parte do seu trabalho adiantado e isso facilitaria a entrada da própria Andretti. Então tudo seria muito legal para a gente que quer ver uma equipe a mais no grid e a Fórmula 1 já falou que lá para 2028, 2029, no outro regulamento, eles abririam as portas para a Andretti, o que é chato, né? A gente queria agora, mas também não tem tempo hábil, vamos ser sinceros, eles não têm carro pronto, não tem nada, então a gente precisa ter o pé no chão também. Não adianta eles querem entrar no meio do regulamento, seria melhor para eles entrarem no outro regulamento, já que a Fórmula 1 deu essa possibilidade. Então quero saber se você vê com bons olhos. É claro que o motor Renault hoje não é grande coisa, mas será que nós vamos ver algo parecido com o projeto Honda, que saiu da Fórmula 1, vendeu para o Brown e aí foi lá e ganhou? Será que nós veremos algo nesse estilo? A Cadillac pegando os motores Renault e usando essa base para quem sabe fazer um motor muito forte na sequência de outros regulamentos? É uma possibilidade. Vamos esperar para ver. André Aquimentonelli fará o TL1 do Grande Prêmio do México no lugar de Lewis Hamilton. O jovem piloto que vai substituir o próprio heptacampeão terá uma nova chance depois de ter batido com tudo no seu grande prêmio de casa, né? Mas agora ele vai ter mais uma oportunidade e precisa de treinamento, obviamente, o jovem garoto que tem chamado atenção há um bom tempo pelas categorias de base. Na Fórmula 2 o pessoal tá um pouquinho com o pé atrás e tal, mas nas outras categorias o Antonelli foi avassalador. Vou torcer para que ele faça um bom TL, como já disse em outras ocasiões eu quero ver um grid qualificado e um grid qualificado passa por colocar pilotos com grande potencial e dar a eles o tempo de pista, já que hoje em dia os testes são limitados. Antigamente até o início dos anos 2000 as equipes faziam quantos testes quisessem ali, tinha uma porrada de teste e as equipes grandes acabavam tendo uma vantagem muito grande porque elas têm pista própria, tem dinheiro para botar em teste, enquanto as pequenas não conseguem. Então vamos ver, vou torcer para que o Antonelli consiga andar bem e ter quilometragem. Falando da polêmica da asa traseira, sim, no grande prêmio dos Estados Unidos a McLaren fez alterações na sua asa traseira, a gente chegou a comentar isso muito rapidamente naquele meio de período de férias da Fórmula 1, naquele mês entre Singapura e Estados Unidos e basicamente o que aconteceu foi, a McLaren tá dando uma explicação diferente do que a FIA pediu. A FIA não tá tirando dela da reta, tá uma coisa um pouco complexa aí porque oficialmente a asa da McLaren não é considerada ilegal, oficialmente ok, ela não é considerada ilegal. Então o que que aconteceu? Pegando como base aqui a história desde o início, a McLaren passou nos testes da FIA, a FIA falou beleza, tá tudo certo. As outras equipes começaram a chiar e aí aconteceu aquele fenômeno normal na Fórmula 1. Quando as equipes iam pra FIA, a FIA tem que mostrar publicamente o que que tá acontecendo naquela parte do carro que tá sendo protestado e aí as outras equipes decidem se querem copiar ou não. Como tá todo mundo apertado no orçamento, já tá todo mundo focando em 25, aquela coisa toda, decidiram não copiar. Então a pressão foi para que banisse a solução da McLaren. A FIA não baniu oficialmente, mas chegou na McLaren e falou olha, muda isso aí para não dar problema. A McLaren tá falando isso também publicamente de olha, a FIA conversou com a gente, a gente vai mudar uma coisinha ou outra aqui na nossa asa. Inclusive dizem que em Las Vegas ela vai voltar com esse spec só que modificado. Então oficialmente não tem uma ilegalidade, mas é aquela velha história. Protestou, se não vão copiar, então pede para banir e a FIA muitas vezes acaba catando esse pedido de banimento. Ela conversou com a McLaren em off, a McLaren mudou a sua asa e o Christian Horner tá falando que inevitavelmente há uma diferença de performance quando você tem esses ganhos. E isso vai variar de circuito para circuito, porque tudo no momento tem sido marginal, mas ainda assim há diferença. Então Christian Horner tá atribuindo muito da performance da McLaren agora a essa modificação na asa. O que eu não duvido que possa tá acontecendo, tá? É uma asa que dava uma vantagem considerável nas retas, então pode ter impacto sim na performance da McLaren. Dito isso, nós nunca saberemos o que efetivamente foi conversado entre McLaren e FIA porque pode até rolar aqueles acordos secretos como rolou com a Ferrari, né? No caso de 2019. Então é isso. Oficialmente não tá ilegal, mas na surdina tá ilegal. É uma solução muito legal, já falei para vocês várias vezes que tudo aquilo que tá na área cinzenta não deveria ser banido, mas a minha opinião não vale de absolutamente nada. O que vale é a FIA fazendo as cagadas dela, infelizmente. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Helmut Marco deixando bem claro que a situação do Pérez não tá legal. Além de cobrar publicamente o Pérez falando que ele precisa melhorar a sua performance, falando de forma bem enfática, Helmut Marco também fala que no final da temporada eles vão sentar e vão decidir quem é o melhor companheiro de equipe pro Verstappen. O que isso significa que o contrato do Pérez é inútil. E o próprio Helmut Marco falou o seguinte, Pérez tem contrato, mas a Fórmula 1 é sobre meritocracia. Se a performance não está boa, então o contrato é inútil. Palavras do Helmut Marco, ok? Palavras do Helmut Marco, não são minhas, a matéria tá aí na descrição. Então toda aquela história de não, o Pérez renovou, o Pérez tem contrato até 25, 26, 39, não interessa. A Red Bull, que é uma equipe já conhecida por chutar pilotos no meio da temporada ou fora de contrato, enfim, ela vai colocar outro piloto e o Lawson já causou uma boa primeira impressão nessa volta dele à Fórmula 1. Se antes o Lawson era o tapa-buraca, agora ele é o cara que tá competindo efetivamente por essa vaga e o Tsunoda corre por fora. O Pérez é que tá lascado porque dificilmente ele vai se manter nessa vaga. Eu acho que o maior problema pro grupo Red Bull é o seguinte, eles vão trocar o Pérez com o Lawson ou o Sérgio Pérez vai ser chutado e aí quem eles colocam na Vicarb? Vão chamar de novo o Ricardo? Ou eles vão pegar um dos jovens pilotos que tão dando sopa por aí? Então tem todo esse contexto, mas no momento o que nós temos é basicamente o Sérgio Pérez sendo praticamente chutado da Red Bull com o Helmut Marco falando que o contrato dele é inútil. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. A partir de que amanhã começamos já falar de grande prêmio do México. Entra no Ressaca Express, se inscreva lá que você não vai se arrepender. Um grande abraço, valeu e falou!